Na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, cópias do parecer sobre o texto base do projeto de lei do regime de recuperação fiscal que tramita em segundo turno foram distribuídas aos demais membros da comissão. Com isso, a aprovação ou rejeição do parecer foi adiada para terça-feira. O relator da matéria e presidente da comissão, deputado José Guilherme, propõe um novo texto para o projeto do governador Romeu Zema, com algumas novidades em relação ao que foi aprovado em primeiro turno no plenário. O texto substituto condiciona mudanças no regime de recuperação fiscal a uma comissão permanente prevista na Constituição do Estado. Essa comissão é formada por representantes da Assembleia, do Governo do Estado, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública. Segundo o novo texto, essa comissão poderá propor ao Poder Executivo alterações e até mesmo o encerramento do regime de recuperação fiscal. A comissão permanente formada pelos poderes do Estado poderá solicitar qualquer informação que julgar necessária sobre o regime de recuperação fiscal ao governo, que terá cinco dias úteis para respondê-la. Essas mudanças propostas pelo relator da FFO descentralizam os rumos do regime de recuperação fiscal, uma vez que a própria lei complementar que estabeleceu o RRF determina que o regime envolve a ação coordenada, planejada e transparente de todos os poderes, órgãos, entidades e fundos dos Estados e do Distrito Federal. O que é importante nessa reunião de amanhã? O diálogo, todo mundo ter a possibilidade de falar? Como é que o senhor vai conduzir a reunião amanhã? Com certeza, a casa é muito plural, todos têm direito de falar, de apresentar as suas ideias e isso sempre foi a nossa condição frente à nossa atuação aqui na casa. Todo mundo com direito à fala e preservando o direito de cada um e para que a gente chegue num denominador comum que é a aprovação em segundo turno para que ele possa voltar ao plenário e o plenário é soberano sob a votação.